Vai, vai da batera, puxa! Bora cá com os CDs, gravando tudo ao vivo Ô Zé das Gaiolas Xiu, ó Não me acostumo viver Tenho seu corpo em mim Não me acostumo porque é tão ruim Não demora, tem dó Não me castiga, sim Vem cá comigo Porque é tão ruim Sem café com ar, hein? Ninguém faz o que você faz Meu amor por ti é demais O seu corpo tem o sabor Da primavera Como eu preciso desse amor Café com ar, do sabor do Suzê Gato CDs, gravando tudo ao vivo Ô Zé das Gaiolas Puxa mais uma Olha aí Tô sem óculos Quanto sinto Tem dizer-te Que me podes desprezar Quando largo sei que devo deixar-te Já não posso mais sonhar Já não posso mais sonhar Você fica tão calada Não sei mais o que fazer E te sentes por minha culpa E que não terei perdão Você deve compreender que Se eu quis sonhar Foi você quem teve a ideia De querer ir Isso eu quero esquecer Para que eu pedi carinhos Que não falo em paz Pois o meu destino está Tão marcado A minha vida Outra vida O amor de verdade Quanto sinto Tem dizer-te Que me podes Desprezar Logo, logo Sei que devo Deixar-te Já não posso mais sonhar Você fica tão calada Não sei mais o que fazer E te sentes por minha culpa Desprezada Sei que não terei perdão Você deve compreender-me Se eu quis sonhar Foi você quem teve a ideia De querer ir Isso eu quero esquecer Para que eu pedi carinhos Para que eu pedi carinhos Que não falem mais Pois o meu destino está Tão marcado A minha vida Outra vida Um amor de verdade Isso é café coado Ao vivo Bora cá Com o seu desejo Menino gravando tudo ao vivo Zé das ganholas Menino Bora mais um Vai 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 Morava no Arquiteto O nada se mudou Para a cobertura Onde essa essa navia Ela morava na minha rua Ela andava de fusão O nada venceu na vida E o povo comenta Trabalho com o que essa novinha Eu agora tenho carro de bus E o celular da maçã Ai meu Deus, essa novinha tem ouro e fofo Me ajudes pra Paris ou pra Amsterdã Ai meu Deus, essa novinha tem ouro Morava no mar de neve Nada se mudou pra cobertura Onde essa novinha Ela morava na minha rua Ela andava de busão E tudo nada venceu na vida E o povo comenta Trabalho com o que essa novinha Agora tenho carro de luz E o celular da maçã Ai meu Deus, essa novinha tem ouro e fofo Me ajudes pra Paris ou pra Amsterdã Ai meu Deus, essa novinha tem ouro Tcharatá, tcharatá, tcharatá E o nome dele é Luma Souza Eu chamo a voz Vai, vai, café goado Tá com saudade do meio gostoso Sentir o seu corpo no meio Toda amor à distância Dá muita saudade Sinto, me ama, mudar de cidade Morra, quem me ama Arruma a palha e vem se embora Vem se juntar com seu neném Pega o Anabari, vem, 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 vem Pega o Anabari, vem, cuida de mim Eu cuido de ti também Pega o Anabari, vem Dá fé goado ao Rio Tá com saudade do meio gostoso Sentir o seu corpo no meio Tô bom na distância, dá muita saudade Se tu me ama, muda de cidade Prova que me ama Arrumba, vale, vem-se embora E pega o Anabarém, pega o Anabarém Vem se juntar com o seu neném Pega o Anabarém, vem, vem, vem Pega o Anabarém, cuida de mim Eu cuido de ti também Pega o Anabarém, vem Eu só sei que dia 31 de dezembro Reveio do Alaria Ró 1, 2 Embarreia, café, aguário Alô, Zé Cordeiro, aquele abraço Eu não sou capaz de esquecer jamais Pois é em você que provo a minha paz Eu não sei disso Sem ter o seu amor Sempre vou te levar aonde quer que eu vá Eu vou fazer de tudo sempre por nós dois Pois é que um dia vamos se encontrar depois A gente vai se amar E eu esperarei Pra gente se amar mais uma vez Mas eu não sou capaz Diz que esquecer jamais Diz que eu seja mais Pois é em você que provo a minha paz Eu não sei quem sou Sem ter o seu amor Sempre vou te levar aonde quer que eu vá Eu vou fazer de tudo sempre por nós dois Eu sei que um dia vamos se encontrar depois A gente vai se amar E eu esperarei Pra gente se amar mais uma vez Vai, vai, vai Café coado ao vivo Direto de barreiras Vai Bora mais uma Bora com a barguinha Bora, José e vai Café coado ao vivo Eu bem aprendi Que sem você eu não sou nada E tu soube pra aprender Oh, não, 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 não Eis minha razão Você é meu horizonte afeto A minha estrada para o amor Oh, não, 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 não Não me deixe aqui tão só Oh, não, 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 não O sol eu quero ver Brilhar de novo em meu caminho Preciso desse amor pra em mim Vem ver como estou Não há mais dor em meu viver Se você não voltar Na sua língua E se morrer Não me esqueceu Sem olhar Me fez crescer Que o seu amor nunca morreu Ainda sou parte do seu viver Seu viver Foi você que escolheu Ficar distante de mim Mas vejo que se adependeu Pra que nós dois brigarmos assim E existe amor entre nós dois Diz então Pra que separar Onde passou Se viver depois Estou aqui Logo pra te abraçar E te amar Foram coisas banais Que a gente pode esquecer Até que é sempre Tantos casais Por que não entre eu e você Por que não entre eu e você Não me esquecer Não me deixe nunca mais O teu valor é o que me faz O teu amor aumenta mais Eu já não Eu não posso ficar Por favor Eu não tenho ninguém Não vá mais Eu não posso aceitar Não me deixe mais Se o amor eu quero Tudo que eu quero em mim Tudo que eu quero em mim Tudo que eu quero em mim Tem amores da vida Que não sobra a vida E nesse caso eu e você Somos a prova viva E começa o que o fim Me passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia chega Chega e chama O meu nome que chamou de amor Alô tem que falar Te amo Fala que acabou E o nosso pra sempre Felizmente não vim E a besta De noite como o vento Com o meu sofrimento Mesmo que saia da sua vida Seja um livramento E a besta De não valer o álcool Que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o fogo Se você segue cedo A maior saudade De todos os tempos Chama no barro André Cedrez, Leandro Pacusson Pepe, 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 Sol Tá com nós Cuida Seu olhar sempre está muito longe Tem um lugar Se chama solidão Chego a pensar Que você se esconde A minha paixão A minha paixão Sempre ao voar Só dentro dos instantes Eu me pergunto O que foi que fez Mas são falazes Mas são falazes E ninguém responde Que vejo infeliz Bora café Você não avisar Você não avisar Com medo de prontar E seu amor Por mim acabou Você me fingiu Você me fingiu Nada sentiu Na hora de amar Tem medo de gostar E seu amor Por mim acabou Você me fingiu Nada sentiu Na hora de amar As mãos Café com água ao vivo Agora Zé das Gaiola Gago Cd Gravando tudo ao vivo Direto de barreiras pra você Café com água Sabor do sucesso Seu olhar sempre está muito longe Tem um lugar Se chama sofridão Chego a pensar E você se esconde Na minha paixão Sempre ao voar Pensamentos Exantes Eu me pergunto O que foi que fiz Mas são palavras Que ninguém responde Te vejo infeliz Isso é café com água ao vivo Você me amizou Com medo de prontar E seu amor Por mim acabou Sempre fingiu Sempre fingiu Nada sentiu Na hora de amar Tem medo de voltar E seu amor Por mim acabou Sempre fingiu Nada sentiu Na hora de amar Oh Zé das Gaiola Ah é bom Ah é bom Tivão Laça a equipe de som Pepe e sombra Hoje está fazendo o mês Que ela foi embora São trinta dias que eu estou nesta louca saudade Não tenho notícias Não sei onde ela está agora Sei que ela foi e levou minha felicidade De novo vou encher a cara Nem quero saber Se a cada hora Tente me entender Sem o meu amor Tudo é minha tristeza Toda vez que eu penso Nela coração desanda E a sombra tem mais um aí na comanda E por favor sim Aqui na minha mesa É por isso que eu bebo e choro É dor demais pro seu coração Em cada gole eu sinto o meu peito E gostar por dentro da solidão É por isso que eu bebo e choro É dor demais pro seu coração Mais uma noite que eu vou dormir Embriagado de paixão Eita café É café com a Alô meu patrão Faz um sucesso pra você, Luzá Direto de Fortaleza pra você, hein Ó o cafezão A asli já tá fazendo A empinada louca tá descendo no veneno Com o dedinho da boca Basta do seu talento Que eu tô vendo Que eu tô vendo Tô com vontade De fazer Aquelas paradinhas Que eu faço com você Aquelas paradinhas Que eu faço com você Hoje a coisa fica séria Vai ser tchico-tchico nela Tchico-tchico nela Vem jogando a rapa Vou fazer tremer as pernas Vai ser tchico-tchico nela Tchico-tchico nela Vem jogando a rapa Vou fazer tremer as pernas Hoje a coisa fica séria Vai ser tchico-tchico nela Tchico-tchico nela Vem jogando a rapa Vou fazer tremer a perna Vai ser tico-tico nela, tico-tico nela Vem jogando a água, eu vou fazer tremer no pé E tá com o pau Esse café é claro, só para um sucesso Chama Um sucesso atrás do outro papai Esse café é claro, hein E vem dançar Tudo Tudo, tudo, tudo Essa menina é marreta demais Impressionante o que ela faz O paredão, ela é a mais brava Quebrando e avançando com o puto e tarraba A bunda vai, a bunda volta e vai 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 Com essa raba ignorante, com o estilo do berante Quebrando e avançando com o puto e tarraba A bunda vai, a bunda volta e vai 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 A bunda volta e vai, a bunda volta e vai A bunda volta e vai, a bunda volta e vai Quebrando e avançando com o puto e tür E ela passa mal, e ela passa, na alta do peribó E ela passa mal, e ela passa mal, e ela passa Carolina Carolina, foi pro samba, Carolina, pra dançar, não sei Carolina, todo mundo é caidinho, pelo cheiro que ela tem Carolina, gente que nunca dançou, Carolina E nesse dia que dançava, Carolina, só por causa do cheiro Carolina, todo mundo tava lá, Carolina Carolina Aí chegou o delegado, Carolina, pra olhar os que dançavam Carolina, e o xerife toda dançava, Carolina E no fim da becheira da Carolina E no fim também cheirava Carolina Oh, 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 Carolina Oh, 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 Carolina Sucesso no café com água É mais um, é mais um, me vem O grave e basta E a bunda dela bate, bate, bate Bate, 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 bate O grave e basta E a bunda dela bate, bate, bate Bate, 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 bate A capa é da capa do Iva, é culpa só com bate A capa é da capa do Iva, é culpa só com bate Quero pessoas que sabem quando eu soltar o grande O que eu soltar o grande O grave e basta E a bunda dela bate, bate, bate O grave e basta E a bunda dela bate, bate, bate Bate, 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 chama! Galera de barreira, seca a ferroada, o sabor do sucesso Da quadra do Vilar Grava aí, garotos e desce E pepe, saudade da céu Vai! Vai! Para mais, ó meu cantor Nada é esse uísque, meu amor Vem bebê pinga, vem bebê pinga Saiba, saiba, seis, por favor Vem pro meu Fusca Vem pro meu Fusca Você vive nessa cobertura Leva uma vida de nada Vou me carregar, tá longe de velas E eu só luto, eu vou montar dela Ó Jesus, que vem, ora comigo Assim é tudo o que eu preciso Divide um aluguel comigo Deve uma roupa da batida E muita conta pra pagar E muita conta pra pagar Vem bebê pinga, vem bebê pinga Saiba, 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 por favor Vem pro meu Fusca Vem pro meu Fusca Vem pro meu Fusca Divide um aluguel comigo Vem pro meu Fusca Vem pro meu Fusca Vem pro meu Fusca Vem pro meu Fusca E muita conta pra pagar E muita conta pra pagar É só o que tem É só o que tem, papai Alô, maço, informática Paulo do Faredão do Galinha Tão com junto, hein É sessão esquerda pra dia 31 Nosso revelão E vem pra cá Lá é só o que é O Fusca Vem pro meu Fusca Estou te esperando E você não vem, não vem, não vem, não vem, não vem É madrugada e eu sozinho sem ninguém Já deixou nada, nunca se aposta Saí pelas ruas ao te procurar Te encontro nas coisas que você deixou Show, 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 show Encontro na cama seu perfume que ficou Será que eu errei, não tinha mais demais Preciso saber que você vai voltar Será que é melhor a gente dar o tempo Será que é melhor eu tentar te esquecer Preciso ouvir sua decisão Preciso ouvir sua decisão Que bate muito forte por você Por amor Sou capaz de enlouquecer Por amor Por amor Por amor Vou tentar deixar acontecer Por amor Por amor Por amor Toca a sopuna que a morena quer dançar O balanço O ligado A morena é no forró E ela roupa assinando Café com água Tô de hora pra parar Toca a sopuna que a morena quer dançar Toca aí Toca aí Toca aí Toca aí Dê esse chip Que faz ela enlouquecer Eu disse Toca aí Toca aí Ó com forró que a morena quer mexer Toca aí, toca aí Desse olhinho que faz era enlouquecer Seu café roado ao vivo Direto da corda do Vila Uh! Por que você quis fazer amor comigo? Será só solidão? Por que você entregou na hora do desejo? Mas jogou seu coração e eu fiquei assim Tô fora de mim, tão sem rumo Louco de paixão, fora da razão Eu assumo Pra esquecer teu samba, já tentei outro amor Mas se que me toca igual a você A duvida, a saudade, eu não consigo esconder Eu já me respiro, mas sem você Você pegou o pesado que você tinha Fez um atalho hoje no meu pensamento Me feito um passarinho, se mandou O vento deixou no meu peito esse gosto do amor Por que você não liga e diz que tá carente E faça amor sozinho quando lembra a gente O meu coração pode esperar Até o dia que você voltar Esse é o Sábado do Sucesso Aquele amor tão bonito, mas belo dos sentimentos Tornou-se uma folha perdida Voando ao sabor do bem Machuca, ficar sem você Machuca, não tem seu perdão Machuca Machuca Machuca, viver por viver Machuca, não tem seu perdão Machuca, não fazer mais parte do seu coração Machuca, não tem seu perdão Oh, que saudade de você Aqui comigo Viver distante de você É um cast A minha vida sem você A minha vida sem você Tá tão estranha O coração que todo mundo vai saber Vai, 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 vai Café com Adalvi O sabor do sucesso E vem pra cá, menino Lá, Joãozão Fica, amor Por favor, contigo já vou Fica junto que contigo eu me amarro O teu cheiro O teu cheiro, o teu sabor Me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Vem bailar, vem dançar Solte o bloco É bom demais De ter comigo Amor em mim Te pegar Te abraçar De ser de beijões Só não é bom quando você diz que vai embora Café com Adalvi Nosso Réveillon Olha, Lauria Hall Vai ser top de magia 31 Estamos lá Mas se conta por lá Cuida do forró Vem com a gente Estrela na minha lua É suor e prazer Chamego forte e gostoso Princesa minha mulher Me leva contigo e me faz um chamego Se entrega Me leva contigo e me faz um chamego Se entrega Me leva contigo e me faz um chamego Se entrega Me leva contigo e me faz um chamego Se entrega Vai chover prazer Vai chover paixão Chamego é grande agarradinho Pra matar Olha o tribirica E vai chover prazer Vai chover Só nós dois agarradinho Pra matar a solidão Itacopa! Salve, 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 bebê É o sabor do sucesso Antes de ir embora Deixe-me olhar Deixe-me olhar Deixe-me olhar Uma vez mais No seu rosto Pra sempre vou lembrar Me diz sinceramente Me diz sinceramente Por que deixou de me amar Desculpe, até compreendo Mas não vou perdoar Eu sempre pedirei adeus por ti Eu sempre pedirei adeus por ti Mas como acreditar Que te perdi Que te perdi Que te perdi Que te perdi Caral, vamos junto Chame-me pra gente dançar O nome dele é Dio, no sax 4 centímetros Bora que xadar Vamos chegando Alô pacotinho Alô Se a gente aqui comigo no sopa Então vamos conversar É hora de abrir o jogo Nosso amor está lindo Água abaixo Se deixar vira relaxo Temporal apaga o fogo Bora Paulo trocador, tamo junto Por que você não olha nos meus olhos Seu beijo não tem o mesmo sabor Se meu carinho não me faz dormir Mesmo é quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar Me diz que já comeu Tão velas e nem liga o som Diz que não tem nada bom Que satisfa seu ego Você se esqueceu Que dentro desta casa eu existo E quem 82 casou comigo Por isso eu exito explicação Se sou eu que te incomoda Pra te fazer feliz Fiz o que pude Passei com o mandato em que se mude Você quem vai tomar Você quem vai tomar a decisão Decida Se vai embora ou ficar comigo Se vai me respeitar como marido Pois desse jeito não estou aguentando Decida O pare de uma vez Se delírio Talvez você precise usar corírio Vai chegar quando Ainda te amo O seu café é quarto Sábado é um sucesso De Fortaleza Para o Brasil Pra que xadar também Continua O parceiro Paulo Cobradão Bora, Paulo Bora, Unimotos Orou, rapaz Meu parceiro Sérgio Informática Sucesso Sucesso pra vocês Rapaz Bora Café coado Vai Ai de uma vez Não volte o pai Aquele amor Ficou pra trás Você me usou Você me tiu E assim Não te quero mais Agora chegou Minha vez De dizer Que não te quero Mas assim mesmo Eu vou sofrer Porque eu te amo Porque eu te amo Demais Bora, Caco, CD É café coado Ao vivo Vamos dançar Vamos dançar Vamos dançar Vamos dançar Seu carinho Seu carinho Seu carinho pela vida Fora Antes que o fim Quero te amo Para entre nós dois Quero sua companhia Seu carinho pela vida Não estarei por perto pra enxugar Eu quero vir ver a vida Quero flores em vidas colhidas Do chatinho do amor Eu quero vir ver a vida Quero flores em vidas colhidas Do chatinho do amor Do nosso amor Café com ar no salão do sucesso, Gilvão É isso aí, meu largueiro Pra você dançar, bebê e te apaixonar Vamos lá, mais um Vamos dançar, vamos dançar, vamos dançar A como eu amo Joana Joana, eu te amo Eu amo Eu e você E ninguém mais Dois corações Tem um só E o nosso amor É demais E o nosso amor Oh, oh, oh Joana Oh, Zé das Gaiolas Eita, Gago, cedei Isso é café com ar no Rio, direto de Barreiras Bora, mais uma Vai, 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 vai Essa é boa Vai Vamos dançar, vamos dançar Eu poderia te enganar Mentir Fingir que esqueci Mas a verdade é que eu vivo a sonhar Vem te perguntar Me perdoa, não foi só que errei Esse era o último pedido Loucamente assim eu só te amei Não vai doer voltar comigo não Volta, volta, volta Seu olhar pra me dizer Que você tá me querendo Volta, volta e traz Vamos dançar A nossa felicidade Nos amamos, você sabe Bora, café Vai um cafezinho aí Café coado ao vivo, direto de Barreiras Se vai Bora, mais uma Vai, 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 vai É pra dançar, beber e se apaixonar Bora, mais uma Sem você A minha vida é tão vazia Já não suporto essa agonia De ficar longe de você Meu grande amor Já tentei Tirar você do pensamento Vamos embora E esquecer esse tormento Essas loucuras que eu fiz Pra ter você Não dá mais Para viver sofrendo assim Tenho que pensar um pouco em mim Tenho que pensar um pouco em mim E esquecer a solidão Vai ser melhor pra mim Não vou mais sofrer Não vou mais chorar Não vou mais chorar Não vou chorar Não vou chorar Não vou mais sofrer Não vou O sabor do sucesso O sabor do sucesso Pra dançar e se apaixonar Diretamente do Fortaleza Coratão Brasil Coratão Produções Coratão Gomes Baby, eu só sei Que te amo demais Eu corro atrás Nesse amor Sem o teu calor Eu sofro demais Já não tenho paz Meu amor Gostaria de viver pra você Mas esse amor me impede Não posso te dar Não consigo te enganar Pois também vivo a sofrer E outro alguém amar Esse é o sabor do sucesso Sem café quadro Esse é a banda da vovó Vai, 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 vai Agora que vai E hoje tem forró, tem piseiro, a noite inteira quero ver você dançar, dançar, dançar Hoje tem forró, tem piseiro, cachaça e cabaré até o dia arraiar E chama, chama elas que elas vêm, toca forró, monta elas pra dançar Chama, chama elas que elas vêm, toca forró, monta elas pra dançar Alô, na morena e a ruiva Alô, na morena e a ruiva Alô, na morena e a ruiva E a loura, a mureta e a rua A mureta e a loura, a mureta e a rua Bota cima, vai! Vai trabalhando, meu vaqueiro, vim lá! Bora cá, vai! Ô, café a quatro pra vocês! E vem mais um aí! Vou beber um whisky e misturar cerveja Vou chutar a lata, vou virar a mesa Dela pra voltar, vou pro cabaré Vou fazer a farra, vou pela mulher E tá com pão! Segura a pisarra! Olha que eu vou beber um whisky Misturar cerveja Vou chutar a lata, vou virar a mesa Dela pra voltar, vou pro cabaré Vou fazer a farra, vou pela mulher Vou beber um whisky e misturar cerveja Vou chutar a lata, vou virar a mesa Dela pra voltar, vou pro cabaré Vou fazer a farra, vou pela mulher Sou da bagaceira Bagunçado eu sou E da bebedeira, sou pagador Sou raparigueiro conquistado Vou cair no pó Vou falar com o cantor Vou pedir um minuto pra mandar alô Se ela não volta, aumenta o meu cartaz Se eu estou na mídia, o que é que eu quero mais? Vou beber um whisky e misturar cerveja Vou chutar a lata, vou virar a mesa Dela pra voltar, vou pro cabaré Vou fazer a farra, vou pela mulher Olha que eu vou beber um whisky e misturar cerveja Vou chutar a lata, vou virar a mesa Dela pra voltar, vou pro cabaré Vou fazer a farra, vou pela mulher E tá com o pau Vai, vai, vai É o sabor do sucesso E gosto diferente Bora, tô aí E vem mais um barulho É o barulho pra você Ela me olhou pra mim Ela me olhou pra mim Passei hora no espelho Me arrumando o dia inteiro Ela me olhou pra mim Ela me olhou pra mim Passei hora no espelho Me arrumando o dia inteiro E ela me olhou pra mim Como quem guarda a lembrança Abracei a esperança Confiei no grande amor Esperei o dia inteiro Tomei até pão de cheiro Para ser do sonhador Bora cá que você desce Eu te vi na euforia Oração de alegria Vim pro baixo e o pão do lim Chegou bem de uma princesa Coroa da de beleza Nem sequer olhou pra mim Chegou bem de uma princesa Coroa da de beleza Nem sequer olhou pra mim Ela me olhou pra mim Ela me olhou pra mim Passei hora no espelho Me arrumando o dia inteiro E ela me olhou pra mim Mas você me olhou pra mim Você me ligou pra mim Passei hora no espelho Me arrumando o dia inteiro E ela me olhou pra mim Chama Gado, cd, gravando tudo E perto de totalização Olha o ladrão, cd Cura E Zézinho E vai trabalhando, vaqueira Daqui a pouco eu saco a festa do rapaz É o boi é o cavalo, é o vaqueira É o vaqueira, o cavalo e o boi É o boi é o cavalo e o tanto derruba E não pode deixar pra ser puxa É o boi é o cavalo, é o vaqueira É o vaqueira, o cavalo e o boi É o boi é o cavalo e o tanto derruba E não pode deixar pra ser puxa É o cavalo que fica inquieto Entraçado com o pé do porão Puxando grita pra banheiro É o rabo do touro, tá bom? É o povo que vir com o poder faca, atraso de uma arco e bancada É assim que o Gordaço sorri, quando a Lucia vai ter vaquejada É o Donald говорить, quando a Lucia vai ter vaquejada É o gole, é o cavalo, é o vaqueiro, é o vaqueiro, é o cavalo, é o boi É o povo bonitão que derruba e não pode deixar pra ter pois É o gole, é o cavalo, é o vaqueiro, é o vaqueiro, é o cavalo, é o boi É o povo bonitão que derruba e não pode deixar pra ter pois Paquejado é o encontro marcado Os inimigos de mais de semana É o índio pra pé do ovo O rimbo e demora o bacão O baqueiro é o bacão do famigão O meu amigo é amigo fiel A nossa maior emoção É com o ex-fundar o campeão Ganha prêmio de caças de troféu Nossa maior emoção É com o ex-fundar o campeão Ganha prêmio de caças de troféu Olha aí, o baqueiro de barreiras Sem café guarda o sabor de sucesso E no sucatão 56 Vai trabalhando, baqueiro E vem aí, sábado de 31 de dezembro Horaria roda, o feguário em barreiras Sou baqueiro nordestino Cuja boi é teu destino Sou rei da vaquejada O chico boi desde menino Boca me garrafa de novo Pega o boi, pega o boi Valeu boi, valeu baqueiro No galo da vaquejada Viva o corpo da sujeira Valeu boi, valeu baqueiro No galo da vaquejada Viva o corpo da sujeira E a maior alegria É festa de apartação Valeu, padre, padre Se expressa a sua plantação Cachaça e mulher bonita Foram minha perdição Valeu boi, valeu baqueiro No galo da vaquejada Viva o corpo da sujeira Valeu boi, valeu baqueiro No galo da vaquejada Viva o corpo da sujeira Pra ver a queda do boi O cabra tem que ser mais Cavalo boi, homem de força no braço Se tiver boi, bom de guerreiro Traga aqui, eu desencaço Valeu boi, valeu baqueiro No galo da vaquejada E o povo brasileiro Valeu boi, valeu baqueiro No galo da vaquejada E o povo brasileiro Valeu boi, valeu baqueiro No galo da vaquejada E o povo brasileiro Vai trabalhando, vaquejada Vai trabalhando Bora, meu baquejada Fazenda, vovó, público Grava aí, gargulzei E peço pra chassar Foro cedo, canhola Café, goão Não!